Sejam bem-vindos, havidos, sejam bem-vindos à primeira edição do Traile Ribeira de Geren by Merit Invest e também hoje com aquela que é a 4ª prova do Campeonato de Resistência de Vila Nova de Famalicão, a prova Acura by Centro Funerário Godinho. Estamos assim, havidos, para dar o arranque para esta grande jornada, Traile e também resistência em VTT. Para todos, venham daí para uma grande jornada que promete o ser de encantar para todos os presentes com trilhos magníficos num percurso fantástico para a prática do VTT. E estamos assim em contagem de crescente para o arranque desta 1ª edição do Traile Ribeira de Geren. Vamos então preparar tudo em 5, 4, 3, 2, 1... Let's go! Bye-bye! Vamos lá! 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 Vamos lá!